Ai, eu vou te picar! Ai, meu Deus do céu! Não, 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 não! O que aconteceu com a minha mamãe? Ela tá louca! Sai fora, sai da frente, tio! Sai da frente! Ai, 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 eu caí! Não, 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 não! Não, 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 não! Ela quase chegou... Ela quase chegou perto de mim! Eu tenho medo de água! Será que eu vou pular? Não, não, não! Será que eu vou pular? Não, não, não! Eu vou pegar esse barco e vou embora daqui! Eu vou te pegar na bolacha, garoto! Não, mamãe, não, mamãe! Ai, esse barco está cada vez mais longe! Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Uhul! Usei as tenhas do Homem-Aranha! E consegui fugir! Você nunca vai conseguir fazer isso, mamãe do mal! Você vai vencer no céu! Ai, garoto! Eu vou te pegar na bolacha! Ai, eu acho que eu consegui distrair! E fugir da minha mamãe! Yes! Aqui ela nunca vai me achar na praia! Nunca, 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 nunca! Ai, ai, agora... Ah! Parei meu barquinho aqui! Vou descer! E eu só preciso... Tem que saber que aprenda uma coisa! Ah! Ah! Quer saber? Toma! Pronto! Eu acho que eu dei uma despistada nela! Mas isso não acabou! Eu preciso da ajuda de alguém! Pra poder... Sei lá... Acabar com essa maldia! O chão dela! E pra isso... Eu vou ter que encontrar alguém que entende muito de maldição! Ai! Eu vou durante a cidade procurar o meu amigo bebê Hulk! Pra poder me ajudar! Galera! Olha só o apuro que o bebê Sonic tá! Será que ele vai conseguir? Ou não essa ajuda? Deixa o seu like! Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo! Pro YouTube mandar vídeos pra você! E comenta aí o número 1 se você acha essa aventura legal! E o número 2 se você acha essa aventura sensacional! Agora bora acompanhar essa aventura! Deus é o meu guia eliminando todos os falsos! Meu nome é Bebe Hulk e eu ando descalço! Minha fraldinha! Ei! Cto que o meu... Começa de novo! Vai! Deus é o meu! Deus é o meu guia eliminando todos os falsos! Eu sou o Bebe Hulk! Eu sou ando descalço! Minha fraldinha roxa! E eu arraso! Ha ha ha! Pebe Sonic! Pebe Luke! Cara, nós temos que desvendar o mistério! Minha mamãe acabou sendo infectada Pela maldição.ex Caraca, cara Que deideira É sério? Então, cara, a minha mamãe vai ficar Descute, escute, escute Quem é aquele uma noite? É o Sonic, cara Seu pai Não, não é meu papai, meu papai não é daquele tamanho É verdade Aquele cara parece velho Olha, eu precisava encontrar alguém Que fosse muito mal pra poder ter o antídoto Contra a maldição da minha mamãe Cara, será que Sonic.ex É aquele ali? Será que ele vai se transformar ainda? Talvez Talvez a gente possa fazer ele se transformar No Sonic.ex E daí ele tem um antídoto pra minha mamãe Exatamente O que ele tá falando? Porque ele tá andando encostado na parede Eu não sei, será que ele vai falar alguma coisa? Deixa eu ver Ai, ai, como é legal viver esse dia sendo um Sonic humano Eu tomei o antídoto de crescimento E agora eu tenho um corpo de um humano Na cabeça de um... Ai, ai, parede maldita Na cabeça de um moriço Caraca É meu papai que virou adulto E tá andando todo fugado Que isso? Olha o seu pai, cara Ai, ai, ai Tropecei Não é possível Que ele já foi a todo ano Só encostando nele Ele é frágil Será que agora ele vai se transformar no mal? Eu vou devorar a alma de vocês Sai o demônio Ele tá correndo atrás de você, cara É ele que vai ter que ter o antídoto pra nós agora Mas eu acho que ele é do mal Caramba, será? Eu tô andando Ai, eu tô correndo Corre! Ele tá correndo Vamos ver se ele vai ver a gente aqui Vamos ver se ele vai ver a gente Eu tô andando melhor Corre, 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 corre Ele vai correr até a gente Vamos pegar essa A resposta é muito ruim Aqui Eu tenho um carro aqui Yes Ele vai continuar Ele continua Ele tá vindo Eu corro, eu corro Fica, fica, fica Fica, fica Eu tô morrendo, não Eu tô morrendo, não Ele tá te seguindo Eu acho que ele é seu amigo Se a gente pegar um carro perto do porta Ele vai com a gente Entra aí Pronto aí, cara Deixa eu ver se ele é legal Eu acho que... Ah, ele é nosso amigo Ele é nosso amigo Você pode ajudar a gente, Sonic? Eu quero Uma namorada.exe Ah, mas nós temos um problema Porque ela precisa de antídoto Antídoto? Como assim? Ah, o antídoto do Sr. Sonic.exe Pela parar de ser a do mal Porque ela é minha mamãe É verdade A gente tem extrair o seu poder Pra tentar criar uma vacina Pra curar Amy Rose E eu não sei Mas você que tem que aplicar É, você que tem que... Eu que tenho que... É o Sonic que vai aplicar? É, ele que vai aplicar Eu? Ah, legal Eu fiz um curso de enfermagem É, mas pra poder fazer Ele querer fazer isso Sabe o que eu vou fazer? Ok, espalhe esse gato Espalhe o gato E vai, 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 vai É, esse é o forno Agora você vai obedecer Agora eu acho que ele vai... Ele já mentalizou isso na cabeça dele E ele vai fazer isso Yeah Yeah Agora vamos lá no pira Onde a minha mamãe tá Pra ver ele aplicando essa coisa nelas Cara, cara, cara Ali, ele já tá ali Ele já tá ali Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vamos analisar o que eles estão falando Ai Eu nunca vou voltar a ser o normal Claro que vai Eu vou aplicar essa vacina Que está na minha mão Vou aplicar em você E você vai voltar a ser o velho Nunca Eu quero ser quem eu sou Porque eu sou empoderada Cala a boca, mulher Ai Não venha Vem cá, perua Vem Calma, calma Você vai acabar com você Você não vai me acertar nada Você vai tomar Vai tomar vacina Vai tomar vacina Não, não, não Não, de jeito nenhum Quer ver? Vou te dar um soco de... Calma Ai Você Ai Você é muito forte Olha a sua briga Ele bateu nela Cara, que louco Vou te vacinar aqui Eu vacinei Ele caiu Ele deu uma dose Vamos ver a onda que ele vai dar Vem Vem pra cima então, rapinha Vem Ela está errando tudo Ela está errando tudo Ai, Deus do céu Vamos ver se ela acerta os outros Vamos ver se ela acerta Toma Meu Deus Ele derrubou ela Eu botei uma vacina no meu pé Agora toma Ai, meu Deus Será que ele vai conseguir vacinar ela? Calaco Cara Eu acho que você tem que... Deixa eu ajudar ele Você tem que segurar Vacinei ela Ai Vacinei ela Ai Eu acho que ela vacinou, hein Ela vacinou Ah Cuida Ele quer vacinar você, cara Ai, minha desgraça Pronto Vamos ver se ela melhorou Mamãe, mamãe Você melhorou O Sonic curou você Mamãe Ah Mamãe Graças a Deus Você foi melhorada Ai, filho Muito obrigada Você e seu filho E meu amigo Hulk São muito bons Docinho da vitória Deus é o meu que Ele me deu no todo espaço Ele me deu no todo espaço Yeah Deixa o like, galera Se inscreve no canal E Deus é o nosso guia Beijo pra vocês Beijo 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 Beijo